Me deu vontade de sorrir Só porque é segunda-feira Me deu vontade de sorrir Me deu vontade de cantar Me deu vontade de cantar Cantar e sorrir pra você Me deu vontade de cantar Me deu vontade de te ver Parei pra ver a menina que passa e levanta a cabeça lá pro céu O menino que corre apressado sem ver se o sinal já se abriu As pessoas tão perto, tão perto e tão longe O refrão está de volta e recebe hoje o cantor e compositor Tiago Lunar. Tiago, quando é que foi que a música entrou na sua vida de uma forma mais profissional? Quando é que você pensou em trabalhar com música? Eu tinha 17 pra 18 anos Tava naquela fase de decidir o que ia fazer, o que ia estudar na faculdade E fui chamado pra participar de um grupo de samba com alguns amigos E samba, curiosamente, era o gênero que eu menos escutava Mas, neste grupo, eu encontrei essa possibilidade de fazer música para alegrar as pessoas E aí o grupo tinha boas intenções, era um pessoal muito esforçado E a gente começou a fazer apresentações, aberturas de shows Ali eu comecei a entender um pouquinho do que era a vida do músico profissional Da noite, de tocar nos bares, nas casas de show Eram experiências rápidas, mas começaram a plantar uma sementinha Desde então, de lá pra cá, eu nunca fiz nenhuma outra atividade remunerada Que não fosse ligada à música Então, aí eu comecei a estudar mais o instrumento A projetar, talvez, ter uma carreira Isso é muito fácil pra que eu fale agora Mas, na época, a sensação era isso Eu só queria fazer música Eu queria estar entre as pessoas Aprender com os bons músicos que a gente vai conhecendo no caminho também É mais ou menos por aí A vida não para hoje Coisas e problemas que parecem nunca se resolver Porque Talvez o que te falta é calma 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 Nada existe que não possa esperar Pelo menos um ou mil minutos de calma Calma Se o tempo não der Se o frio chegar O sol brilha Cedo ou tarde Em qualquer lugar E aí veio o Forró Lunar Foi quando? Em que ano que a banda começou? Como é que foi que surgiu a banda? Por volta de uns 3, 4 anos depois Eu tinha 20 para 21 anos Existia em Brasília Uma questão ainda muito forte Do forró universitário Dos eventos de faculdade De jovens Com a galera que gosta muito de dançar E aí a gente Entendeu ali Meio que Bom, acho que vai dar certo Se a gente for por esse lado De montar uma banda para tocar forró Porque as pessoas têm Necessidade de ouvir Existe uma demanda para isso Eu não conhecia muito sobre o forró Eu aprendi Indo para os forrós E vendo as pessoas tocarem Então o Forró Lunar Ele nasceu meio que A gente até brinca Entre nós até hoje Que não foi a gente que escolheu o forró A gente foi escolhido Para fazer E por a gente sempre acreditar Na coisa da espontaneidade De fazer músicas Eles também Acho que compartilhavam Essa minha ideia De fazer músicas Que fossem alegres Que fossem Que levassem energia E alegria Foi muito rápido Foi O Forró Lunar Surgiu em 2004 E de 2004 A 2011 A gente fez mais de 1500 apresentações Em Brasília Em Minas Bahia Espírito Santo São Paulo A gente conseguiu Assim Como que num passe de mágica E conquistando pessoas Acho que valeu Valeu muito essa coisa Dessa sensação inicial De querer levar alegria Isso que trouxe Todo esse caminho E no caminho das estrelas Nós dois vamos viajar Na imensidão do espaço A saudade vai ficar Menina bem ligeira E trago o brilho Desse olhar Coladinho com você A terra ao longe A vista Ah Até a lua Até a lua Até a lua Vai dançar Ah Jotinho na lua Hoje vai ter forró Lunar E como é que foi Essa experiência? Quais são as lembranças? Os principais momentos Que você guarda Dessa época? As melhores possíveis Onde eu fiz Os melhores amigos As melhores histórias Ah É sempre muito divertido Estar no meio musical Mas existe muita seriedade Também com a questão Do profissionalismo Foi muito bacana Ver como um grupo De amigos De músicos Até então amadores Se transformou Num conjunto profissional Nós todos Estudávamos muito Batalhávamos E pesquisávamos muito Então Na parte final da banda Nós éramos outros O profissionalismo Veio A maturidade musical Cresceu muito Então foi incrível Até hoje E acho que Pro resto da minha vida Eu sempre vou trazer Essa experiência E nessa época Você já compunha? Sim Sim Eu comecei a compor Cedo Mas acreditar Nas minhas composições Foi um pouco Junto com o começo Do forró lunar Também Ainda nessa história De querer trazer Algo que fosse Diferente Que tivesse a ver Com forró Mas que não fosse igual As outras bandas Que já existiam Aí as primeiras composições Que eu me lembro Foram aí Nesse mesmo período Tiago A gente vai fazer Um rápido intervalo E daqui a pouquinho O refrão está de volta Até já Tchau